E aí, meus filhos, tudo bem com vocês? Aqui quem falou é o professor Luiz e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão do Colégio Naval do ano de 2023 que fala para a gente o seguinte. O esquema abaixo representa um circuito elétrico simplificado de um chuveiro projetado para funcionar nas posições frio, desligado, morno, verão ou quente, inverno. Conforme a seleção feita através do posicionamento do cursor C em cada um dos três pontos indicados. Suponha que esse chuveiro seja utilizado durante banhos diários de 10 minutos no verão, 15 minutos no inverno. Assinale a opção que apresenta aproximadamente o percentual da economia de energia elétrica que se obtém quando se utiliza esse chuveiro nos banhos na posição verão em relação à posição inverno. Então, vamos lá, gente. Primeiro de tudo, você tem que identificar os pontos no desenho que ele mostra. Esse ponto aqui, esse outro ponto aqui e esse ponto aqui. Você tem que identificar também qual posição é qual. Aí tu vai falar assim para mim, pô Luiz, mas ele já falou, né? Primeiro é frio, desligado, segundo é morno, terceiro é quente. Não necessariamente, ele não falou respectivamente, ele não disse nada em relação a isso. Você não pode fazer essa associação. Então, eu vou dizer aqui, ó. Vamos dar uma olhada e pensar no seguinte. O que acontece se eu ligar a seta em cada um desses pontos, beleza? Se eu pegar a seta de seleção e colocar nesse ponto, eu não fecho o circuito. Está vendo que a corrente elétrica não tem caminho para onde ela vai? Então, esse ponto realmente, né? O ponto 1, ele é o ponto que vai estar frio. Porque ele vai estar desligado. Beleza. Agora, vamos dar uma olhada e pensar no que acontece quando a gente conecta a chave de seleção na segunda posição, no ponto 2. Quando a gente tiver a chave de seleção no ponto 2, a resistência vai ser dada por esses trianglinhos aí que ele deu, né? E aí, se a gente for contar, a gente tem uma resistência que vai ser cinco trianglinhos. Show? E aí, você pode lembrar do seguinte, né? A resistência de um condutor metálico, ela é calculada pela segunda lei de Ohm. Rô vezes L sobre A. E aí, o tamanho aqui é cinco, beleza? Só vamos deixar isso já na cacholinha. Então, esse pedacinho aqui vale cinco na posição dois. Quando você liga a chave de seleção na posição três, você tem que você dobra o tamanho do negócio. Poxa, por quê? Porque agora a resistência aumentou e você vai ter dez trianglinhos. E aí, você precisa saber o seguinte, a potência de um chuveiro elétrico, ela é melhor analisada através da expressão U² dividido por R. Quanto maior a resistência, menor a potência. E a gente viu que na posição dois, o tamanho era cinco. Na posição três, né? Nessa última posição, o tamanho é dez. Então, na posição onde a resistência é maior, a gente tem uma potência do chuveiro menor. Então, a gente pode afirmar que vai esquentar menos. Portanto, a nossa conclusão é de que aqui na posição três, né? A gente vai ter o morno. A gente tem morno, ou seja, ele está usando o negócio no verão. Show de bola? E aí, pela posição dois ter uma resistência menor, quanto menor a resistência, maior vai ser o quê? Maior vai ser a potência. Então, a gente pode chegar na conclusão de que a posição dois vai ser a posição do inverno. E a posição do inverno vai ser o quente, né? Então, deixa eu trocar aqui e escrever certinho para vocês. Então, a gente vai ter aqui o quente. E aqui vai ser o inverno. Você pode lembrar, né? Continuando dessa relação e pensando também que a mola é a mesma ao longo desse chuveiro, né? Porque as molas, de fato, são as mesmas. O que muda vai ser o comprimento. A gente pode lembrar o seguinte. A resistência é diretamente proporcional ao comprimento. Ou seja, quanto maior o comprimento, maior a resistência. Se o tamanho na posição três é maior do que na posição dois, a gente tem que a resistência de três é maior que a resistência de dois, porque o tamanho é diretamente proporcional à resistência. E aí, eu observo o seguinte. Esse tamanho, um é o dobro do outro. Então, a gente pode dizer que a resistência três, né? Na posição três é duas vezes a resistência na posição dois. E aí, só para ficar um pouco mais coerente e a gente não ficar trabalhando com três, dois e um, eu vou dizer o seguinte. A resistência três é a resistência no verão. Então, eu vou colocar aqui, ó, RV. E a resistência dois é a posição no inverno. Tranquilo? Bem, a gente tem aqui, então, toda a análise em relação às posições das chaves e a gente tem também já de quebra a relação das resistências para cada chuveiro, né? Na posição quente e morno. Agora, a gente pode calcular as potências. Como a gente viu, a potência é U² sobre R. E aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou calcular tudo em função do inverno, tá bom? Então, todos os parâmetros que eu for colocar de resistência e DDP vai ser em relação ao inverno. Como assim, Luiz? Vamos lá. Vamos calcular, então, para o verão. Para o verão, a gente tem que a potência no verão, chamado de PV, potência do verão, vai ser a DDP do verão ao quadrado, dividido pela resistência do verão. Só que a DDP não muda. O chuveiro fica conectado na casa e a rede de tensão é a mesma, tá? Então, as DDPs são iguais. Você pode afirmar que a DDP no verão é igual a DDP no inverno. Então, eu posso dizer que isso aqui vai ser Ui², tá? Eu só troquei a letrinha. Por, como RV é o dobro de RI, a gente vai ter aqui embaixo 2RI. E, assim, a gente já calculou a potência no verão. A potência no verão vai ser o quê? Vai ser, justamente, Ui² sobre 2RI. E, agora, a gente vai calcular a potência no inverno. A potência no inverno é um pouco mais tranquilinha de calcular. Por quê? Porque todos os fatores já estão em inverno. E, daí, você vai ter que a potência no inverno vai ser Ui² sobre RI. Pronto, olha que bonito. Agora, a gente pode calcular a energia. Como que a gente vai fazer isso? A gente pode lembrar que potência é a energia dividida pelo tempo. Portanto, você vai ter que a potência multiplicadas pelo tempo vai ser igual à energia, né? Eu dei ali uma vacilada, mas já corrigi a tempo. Isso é bom. Vamos lá, então. Calcular a energia do verão. A energia do verão vai ser a potência do verão. Vamos lá. Qual é a potência do verão? Ui² sobre 2RI vezes o tempo que o negócio fica ligado no verão. E ele fala que fica 10 minutos no verão. Show de bola. Então, a gente tem aí uma energia do verão que vai ser 5. Ui² sobre Ui² sobre RI. Beleza? Agora, a gente vai calcular a energia do inverno. A energia do inverno vai ser a potência no inverno vezes o tempo. Substituindo os valores, a gente tem que a energia no inverno vai ser... A potência no inverno é Ui² sobre RI vezes o tempo no inverno, que é 15. Observe, então, que a energia gasta no inverno é 15 Ui² RI. Cara, faz a diferença de economia. Como que você vai calcular a economia? Você vai fazer a diferença de energia gasta, né? Então, essa economia, né? Vou colocar com um M pequenininho, vai ser a energia no verão menos a energia no inverno. Tanto faz, tá? O valor que interessa pra gente. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ter que a energia no verão vai ser 5 Ui² sobre RI menos 15 Ui² sobre RI. A economia vai ser de 10 Ui² sobre RI. Ou seja, a gente economizou 10 de energia, beleza? Em relação ao inverno. Ou seja, o verão, se ele consome, sei lá, X, o inverno consome o triplo. E isso dá uma economia que a gente encontrou aqui. Beleza. A gente quer saber agora, pra finalizar, o percentual da economia de energia que se tem quando você coloca na posição verão em relação aos banhos na posição inverno. Então, a gente quer saber esse percentual. Quanto que vale? Pra você poder fazer o percentual, você pode fazer uma regra de 3, não é verdade? Olha só. Você tem que, no inverno, você gasta quanto? Você gasta 15 Ui² sobre RI. Você não precisaria colocar isso, mas estou colocando só pra vocês terem uma ideia. E isso vale 100% da energia. Aí você vai botar agora, aqui na regra de 3, o percentual de economia. Que foi 10 Ui² sobre RI. E isso vai ser X%. Beleza? E aí você vai multiplicar cruzado. Faz a nossa multiplicação cruzada, você encontra o seguinte. Você vai ter 10 Ui² sobre RI, vezes 100, igual a 15 Ui² sobre RI, vezes X. Você pode cortar o Ui² sobre RI, vezes R, vezes R, vezes R, vezes R, vezes R, vezes R. E isso tem que ser igual a 15. E isso tem que ser igual a X. Fazendo essa divisão, você vai encontrar 66,7%. E com isso, o gabarito que a gente procura é justamente a letra E. E a gente vai ficando por aqui. Desejo a todos uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.